Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha? Tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Então galera, hoje a gente vai falar aqui como você obter um bom som interno para o seu carro. Então, eu sei que hoje em dia as coisas estão muito caras, ficam muito caras para você fazer até um som interno bom, com peças de qualidade. Se você for comprar aí, alto-falantes, JBL, para colocar um kit original, por exemplo, 6 alto-falantes de 6 polegadas. Aí, tem ainda alto-falantes melhores e mais caros ainda, como o Hertz. Então galera, eu sei que fica caro. Por exemplo, um par de alto-falantes Hertz gira em torno da fase de 500 a 600 reais, dependendo do modelo, alto-falantes pequenos, 4 polegadas, 5 polegadas, 6. Então, fica muito caro. Então, o que você pode fazer para você obter um som interno bom, melhor que aquele kit original que vem? A maioria dos carros aí tem dois alto-falantes nas portas, dianteiras, dois nas fraseiras. Ou, dois alto-falantes nas dianteiras e no rack em cima, ali em cima do porta-malas, mais dois falantes. Então, como você obtém um som melhor? Na minha opinião, galera, eu faço muito aqui e indico muito. Para você obter um som interno melhor, por exemplo, se você já tem lá o kit de alto-falantes interno, compre uma caixa sub, tem aquelas caixinhas slim hoje em dia, pequenininha, compacta, ocupa muito pouco espaço. E com um sub daquele, o que você vai fazer? Deixar ele fazer o grave. E você vai deixar os alto-falantes originais só com médio-agudo. Então, você consegue obter uma qualidade muito melhor, principalmente no grave e, consequentemente, nos médios-agudos. Porque você vai aliviar o grave dos alto-falantes internos, deixar o sub só para fazer o grave. Consequentemente, você vai conseguir dar mais volume no seu som, porque os alto-falantes internos irão distorcer muito menos, sem as frequências graves, e você vai conseguir obter um sono bem melhor. Do que só o kit em si. Então, para quem quer um fompom interno e não quer gastar muito, uma caixinha sub-wolf slim, ou você compra um sub, confecciona uma caixa bacana, leva num profissional que sabe fazer, né? E coloca ela no porta-malas. Ou então, compra essas prontas já de marcas boas, né? Não sai comprando qualquer porcaria aí, sem pesquisar se é bom ou se não é. Mas uma caixinha com um sub de 8, de 10, resolve para esse tipo de som tranquilo, galera. Ah, André, mas como é que eu vou fazer para deixar só médio ou agudo nos alto-falantes internos? Você pode fazer dependendo da regulagem do seu aparelho, tá? Dependendo, porque às vezes você pode deixar um kit ligado só nas saídas convencionais, nas saídas comuns, aproveitar o RCA do seu aparelho e ligar a caixinha com o surto. Se o seu aparelho tiver a saída sub-wolf, melhor ainda. Porque aí você vai ter a regulagem separada para o sub e a regulagem separada para os médios agudos. Ah, mas o meu aparelho, André, não tem a saída sub-wolf. E as regulagens são todas juntas. O que você pode tentar fazer? Diminuir o ganho do grave no seu aparelho e dar um lais a mais na caixinha. Não vai aumentar ganho de um módulo de qualquer jeito, né, galera? Que aquilo ali foi feito para regular a saída do aparelho RCA com a entrada de um módulo. Senão você vai saturar, o seu suco vai começar a distorcer, tá? Ah, André, mas o meu aparelho não tem como fazer essa regulagem, não está ficando bom, porque o grave está diminuindo muito, não está ficando bom. Aí você tem que desmontar os alto-falantes originais, pegar um capacitor, fazer um corte adequado para eliminar o grave deles, tá? Isso, galera. Estou falando aqui para você pôr uma caixa sub-wolf no kit original, para quem quer um som ambiente interno em conta, barato. Quer uma qualidade melhor, quer uma coisa boa, aí já parte. Kit duas vias, rex, jbl, mas o rex, para mim, é o melhor, tá, galera? Eu instalei aqui um kit rex, eu nunca vi uma qualidade tão boa de alto-falantes pequeno, igual deles, não, para mim, não tem nem jbl, nem paining, é, a qualidade é excelente. Quer uma coisa tão top, faz isso, conta um kitzinho, às vezes nem um kit, igual nem um kit duas vias, às vezes um kit artificial mesmo, a qualidade é excelente. Eu instalei esse, quatro alto-falantes, é, 13 reais, tá? E gostei muito, aí colocamos um sub-wolf de 8 hertz também, foi colocado um módulo, tá? Quem acompanha o canal sabe, foi no quadrado, tá aí os vídeos, quem quiser ver, pode procurar aí no canal. Beleza, galera? Então, quer qualidade, aí já vai ter que gastar mais, é, vai ter que investir bem mais, tá? Nesse projeto também foi colocado um módulo hertz, aí usei um bridge para o sub-wolf e os carnais estéreo para os preenciais, beleza? Então, para quem quer mais em conta, aproveita os alto-falantes que você já tem interno, coloca um sub, diminui o grave dos internos, dá um gás no sub, que você já vai mudar a qualidade do seu sol interno, aqui, 70%, 80%, beleza? E tem essas caixinhas hoje aí, que elas já vêm com sub-wolf e com o amplificador, já embutido nelas, na faixa aí de 500, 600 reais, você vai gastar e vai dar um upgrade, ó, excelente no seu sol interno, né? Beleza? Então tá aí, mais uma dica do Andrezão, espero que vocês tenham gostado, se gostou já tá ligado, né? Dá aquela moral, deixa aquele like aí pra gente, se inscreva no canal e valeu, estamos juntos demais, aquele abraço! E aí